E finalmente o último episódio que estávamos esperando, meu Deus do céu, nervosa que eu tava, gente de ansiedade, quem é Sauron, o que é Sauron, quando Sauron, meu Deus do céu, quem é o estranho, tudo isso foi revelado nesse último episódio, então se você ainda não assistiu, sai desse vídeo e vai assistir pra você não pegar spoiler nenhum, agora se você já assistiu não tá nem aí, ou se você simplesmente não tá nem aí, só quer ver o vídeo antes de assistir o último episódio, já fica aqui comigo no canal, aproveita pra se inscrever, deixar aquele like e ativar todas as notificações do universo, porque sim, a gente vai continuar falando sobre essa série maravilhosa, porque a segunda temporada de Os Seres Anéis, Os Anéis de Poder, vem muito aí, então já se preparem aqui no canal, aproveita e também me sigam nas redes sociais, que eu vou até ficar mais ativa por lá, tem bastante conteúdo legal por lá também. Não hoje. Avengers! Eu não sei nem por onde começar nesse último episódio, porque aconteceu tanta coisa, uma delas que a gente já pode excluir, o que rolou no episódio anterior, na verdade já ficou definido pra segunda temporada, é a trama dos anões, a gente vai acompanhar aí a ameaça deles só na segunda temporada mesmo, e eu já acredito que isso tudo vai acontecer por conta de salto temporal, com certeza isso vai acontecer. Porque do momento que a gente tá acompanhando a descoberta do Mithril, pelos anões ali, pelo Dorin e tudo mais, até o momento que eles realmente encontram a criatura que tá lá embaixo, o tal do Baurag vai com certeza ser a ameaça iminente pra eles na segunda temporada, e é o que vai acabar realmente com a casinha deles, de uma vez por todas, vai ser muito triste. Mas, né, todo mundo já sabe que isso vai acontecer em um momento ou no outro. Eu só não sei se a segunda temporada vai realmente introduzir tudo mais sobre essa ameaça pra eles, ou se vai ser um pouquinho mais lenta. Eu acho que eles não vão perder tanto tempo assim. Númenor perdeu o seu rei, né, então temos aí a Miriel cega, lascada, sem pai. E também temos a Irene, que acaba pegando ali, antes do rei morrer, na verdade, né, as informações aleatórias que ele joga pra ela. Que leva ela pra aquela sala onde tem a bola ali, que ela consegue ver o futuro de Númenor, que a gente já tinha visto que vai ser a destruição, realmente. Na verdade, a segunda temporada, o hype também é pra ver a queda de Númenor, que tudo já começou a direcionar pra isso. Então, essa primeira temporada já deixou os fãs bem preparados, pelo menos eu já me sinto bem pronta pra ver a queda de Númenor. O Isildur não mostrou ali, na verdade, o que se morreu, se viveu. O pai dele ainda tá vivendo esse fardo da perda dele, a gente não sabe ainda se ele tá morto ou vivo. É claro, como eu já tinha falado pra vocês, no momento no qual todo mundo ficou ali, ai não, ele morreu. Todo mundo sabe que ele vai ser importante, gente, parece ridículo, ele não tá morto ou nada. Mas enfim, a série não mostrou. A Arondir e a nossa Brownie, eles estão juntos, como a gente viu ali nos episódios anteriores, é aquilo. Só vamos ver mais mesmo na segunda temporada. Até porque eu também não sei nem o que vai acontecer com eles, porque a promessa ali de que eles tinham, né, o rei que foi prometido pra eles de volta, né, não rolou, gente. Não rolou, eu não sei se eles vão enxergar essa decepção ou simplesmente vão ficar nessa promessa pra sempre. Ou se vão se unir ao Sauron. Também não sei disso. Mas, já que a gente tá falando dele, sim, é o Halbrandt. Sempre foi o Halbrandt. A única questão é que, qual era o objetivo? Sempre foi ficar ali a deriva pra encontrar a Galadiel, a Galadiel fica... Oh, Halbrandt, eu vou te ajudar e você vai me ajudar. Porque eles realmente acabaram criando uma amizade ali, mas tipo, eu também não sei se aquela cena na qual ele tenta convencer ela de virar a rainha dele ali. E aí ele fala, não, porque a gente vai ajudar todo mundo, e ela, não, a gente vai governar todo mundo, né, querido? É isso que você quer, na verdade? Esse é o seu plano? Libera, vai, fala logo, admite. E ele acaba falando pra ela que não, que ele quer que ela esteja do lado dele, mas a gente sabe muito bem que ela é uma ameaça gigante pra ele. Então, é a tua que ele foge também, né, tipo, sobe da neblina. O momento no qual também ele começa a gritar com ela ali é surreal, gente. Eu fiquei, ó, ripou tudo, gente do céu. E altas referências ao olho, né, muitas referências ao olho. E eu fiquei, cara, que lindo, que lindo apenas, eu amei demais. Toda a descoberta da Galiladriel, toda a jornada dela nessa primeira temporada, eu não sei vocês, mas eu senti muita dor no momento no qual ela acaba se iludindo a querendo acreditar que existia uma esperança. Até porque ela acreditava que o lugar ali que virou Mordor, né, era, não, é aquilo. A gente trouxe esperança pra vocês, o povo de vocês agora tem o rei de vocês de volta e, na verdade, ele nunca foi rei de porra nenhuma, né. Ele só quer Mordor pra ele e ele quer acabar com a Terra-média e é isso. Esse é o plano do garoto. Nada mais, nada menos, só que é dele por direito. Olha só que maravilhoso. A visão dele de vilão é a que, né, a gente já sabe. Eu quero trazer o bem pra todo mundo, salvar todo mundo. E é isso, eu só quero que vocês sejam pessoas maravilhosas, continuem maravilhosas e todo mundo ali morrendo, perecendo por causa dele. O melhor de tudo é que tudo que foi aprendizado desde essa temporada fez sentido, porque, vamos lá, Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. Por que os Anéis de Poder? No final da temporada a gente acompanha ali a Galadriel sofrendo, porque ela tem que dar, né, ali a adaga que era do irmão dela pra conseguir forjar esses três anéis que ela fala, né. Que um, acabaria deixando a pessoa muito louca. Dois, deixaria as pessoas divididas. E o terceiro seria equilíbrio. Então eu fiquei, ai, que lindo, gente, mas isso vai ser tão trágico. Ai, que maravilhoso, eu quero ver. A maneira como o Elrond já sentiu, já ficou pronto ali no final da temporada também, sabendo, olhando pra ela e já sabendo que, tipo, assim, beleza, nós temos os Anéis, nós surgimos dos Anéis. E isso vai ser o que vai ajudar a gente a derrotar o Sauron. Tanto ele quanto a Galadriel já sabem muito bem que o Sauron tá aí solto pela vida. No caso, né, ele tá ali naquela dele agora, né, ele tá em Mordor. Eu acho que ele está lá, porque, né, porque não? Ele tá indo pra lá no final da temporada, então ele vai estar lá na segunda temporada. Ou não, não sei, provavelmente. Ai, você começa a pensar, eu fico mais louca ainda. Enfim, ele já tá sentindo essa ameaça, ele lê o pergaminho, ele sabe muito bem onde o Sauron está. Vai ser um caos, um eita atrás de Vichy. Mas com certeza, eles vão fazer tudo pra que a gente que é fã fique feliz com a segunda temporada. E claro que se você é fã e não ficou feliz com a primeira, nem vai assistir a segunda, pelo amor de Deus. Não fiquem citando o hate aqui, falando não. A segunda temporada eu vou assistir porque vai ser melhor, porque essa primeira foi um lixo e tudo mais. Outra coisa que vocês ficaram desde o início da temporada falando, e eu fiquei, gente, será? Que era em relação ao estranho, né? Eu fiquei, hum, será que esse estranho ali realmente é o Gandalf? E na verdade não foi confirmado que ele é, até porque o Gandalf ali apareceria muito pra frente, né? Como eu tava falando pra vocês, eu acredito que exista essa passagem de tempo, e aí ele aprenda a ser o Gandalf que a gente conhece no futuro. Ou simplesmente ele é outro mago, porque que ele é o mago ele é. A gente só sabe que nível de mago ele é, ou se ele é o mesmo mago. Enfim, isso não ficou tão claro, pelo menos pra mim, não ficou assim. Ai, gente, é isso, ele é o Gandalf. Não ficou, pelo menos pra mim não ficou. A Nori também, junto com ele, eu achei bem legal na família dela, conseguir ali enxergar que realmente o lugar dela não era ali. E na verdade, desde o início da temporada, a trama da personagem era isso, era tipo, eu gosto dos pés peludos, eu gosto da minha família, mas eu não me encaixo mais aqui. Ela sabe que existe um mundo todo ali fora, e ela quer ver esse mundo. Então, ele é a pessoa que vai mostrar esse mundo pra ela, e ela é a pessoa que vai apoiar ele. Então, eu achei essa amizade muito 10-10, eu achei maravilhosa. A forma também como ele derrota ali, né, as pessoas. Então, elas ficam acreditando, não, o Saulo, pai, pai, não era. E aí, a Nori falando pra ele, ó, pega, né, falando pra ele, pega essa barra louca aqui, e mostra que você não é quem ela quer que você seja. Você não é essa pessoa ruim, você não é essa criatura. Porque você só é o que você é, não o que as pessoas falam de você, o que as pessoas querem fazer que você seja. Filosoficamente, é uma loucura, mas eu achei muito linda a mensagem dela. E eu tô tentando reproduzir, mas, né, a qualidade aqui foi bem zero, bem centavos. E eu achei bem linda a cena na qual ele tá ali empunhando o bagulho, falando, queima no inferno, virem borboletas, uau, achei muito lindo. Eu confesso que eu tô aqui, hypada demais pra segunda temporada. Se você já gosta bastante da série, já aproveita pra acompanhar a gente aqui no canal. Porque vai ter muito mais conteúdo aqui, explorando entre os filmes, diferença pra série. Não vou conseguir ler livro nenhum, pra ficar acompanhando e trazendo aqui pra vocês. Só coisas, realmente, que eu achar bem interessante. Ameaças, o que pode acontecer na segunda temporada. Com certeza, eu vou trazer vídeo de teorias aqui pra vocês. Já aproveita, tem alguma teoria? Deixe aqui nos comentários. Me acompanha nas redes sociais, como eu já falei pra vocês. Muita coisa legal por lá. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho